Até porque o foco agora é formar a Alemanha e tentar jogar aqui na Europa como potência mesmo, batendo em todo mundo e confiando na minha supremacia militar, né, que é lendária, né. Porém, vamos lá que, como vocês sabem, eu sou noob no jogo, eu não sou especialista em paradoxos, mas vamos lá, hegemonia, bem-vinda hegemonia, objetivo do jogo, e aí você deverá concluir uma série de registros que garam o caminho para criar sua própria hegemonia, né. Então, logo de cara, vamos fazer isso aqui, melhorar um pouquinho a nossa indústria. Nós temos um período de obras aqui para fazer um pacto informático em risco, né, que pode apoiar novos interesses, então vamos declarar interesses aqui, 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 aqui e aqui. Pronto, eu declarei interesse pra caraca mesmo. Pronto, acabou, resolvido, nós já temos nossos focos aqui. Capacidade de baixo acesso ao mercado nas falhas, né, então aqui a gente vai resolver com um decretozinho básico, as falhas, tá aqui, um silésimo, melhorar aqui também. É, flotiria daqui, mercadoria cara papel, vamos cuidar onde a gente pode pegar um pouco de papel, aqui, modelo mercado sueco, e esses navios, a gente pode pegar o modelo russo, os russos, é, russos, na marquesas, pronto. Já mandei isso aqui, e a gente já melhorou um pouquinho a cara da economia, né, melhorou só um pouquinho de passagem, não tá 100%, e vamos olhar em busca de diário, né, uma potência colonial, pra isso vamos ter que vir aqui em Leis e estabelecer as colônias. É isso que nós temos pra hoje, é estabelecer a colônia, pacto de defesa de Gutenberg, vamos aceitar. Nesse momento aqui eu vou focar na economia, Frankfurt. Não dá pra sair igual, um armôndio igual fiz no Brasil aqui, isso aqui é Europa, isso aqui não, é a casa da mãe Joana, isso aqui não é América, então, esquece meu amigo, sai pancando todo mundo, mas óbvio que eu vou pancar todo mundo daqui a pouco, você tá achando o que, que eu vou aguentar ficar construindo casinha aqui na Europa? E aqui, essa região, deixa eu ver o que que acontece. Abre a diplomacia, as interações, a política, tá bem, bem tranquilo, né, em relação a dinheiro, estamos avançando, mas vamos ver o seguinte, Silésia, vamos pra Silésia, vamos ver o que que tá acontecendo lá, a gente tem que fazer também obra, né, a gente tá ganhando esse dinheiro, mas vamos ver o que que tá rolando na Silésia. A primeira construção que eu vou olhar aqui, melhorar essa mina de chofre, indústria de armas, indústria de teixo, qual que é a administração do governo aqui? Pronto. E lá vou eu mais uma vez me endividar. Pressão acidental. E assim nós vamos. Ó, começamos o dever rápido, isso aqui é rápido, o dever é fácil, né, parece a vida real. Silésia. Olha isso aqui, gente, olha como a dívida já subiu, parece até juros rotativos do cartão de crédito, né, uma loucura isso aqui, né, Deus do céu. Olha que a Silésia deu uma melhoradinha, foi só mexer aqui um pouquinho da construção, nenhuma obra aqui. Nossa! Adam Smith deve ficar orgulhoso do pai aqui, né? É um madeireiro. Rancho de gado, caixa de pesca, uma fábrica de papel, um centro comercial, e aqui na palmeira, né? Meu Deus, gente, só aqui, ó. chumbo aqui na Silésia. Madeira, a gente vai precisar pra cacete. Vamos dar de maluco mesmo, é assim que eu gosto. Olha como a economia cai, cai a economia, vai! Pum! Vou lamentar isso daqui a pouquinho, mais fazer o quê? Ferramenta, nossa, isso aqui, ó. dá ideia, hein? Vamos olhar aqui, conforme as construções caindo, olha, que no Brasil eu fiz pior, hein? Com a minha campanha do Brasil, eu fiz muito pior. Então, não chora não, porque aqui eu ainda tô pensando duas vezes, marcou um Brasil alopreia. Olha as fazendas ali, ó, dando uma melhoradinha. Então, não chora não, neném. Chora não! Já podemos estabelecer? Ótimo! Não, não podemos. Declarar inteira. Esse, peraí. Aqui. Tem interesse aqui. Ah, eu tô nele com os Balcãs, cara. De boa. Agora a gente tem interesse. De papel tá ruim, hein? Não tem problema não. Vamos pegar uma boa aqui. Pronto, já botei uma boa. Pronto. Ferramenta, vamos lá. Aqui, ó, boa pra caraca. Ferro, que é ferro, tá aqui, ó. E aqui a gente vai baixar as construções. E como tá a nossa questão de obras, o setor de obras tá bem. 115 semanas eu fecho a maioria. Os campos de madeira, então, nossa, vai ficar lindo isso. Dá uma olhadinha sempre aqui. Vamos suprimir. Olha, declarar interesse. Tirar o interesse daqui. Vamos colocar o interesse daqui. Vamos pesquisar isso. Que menina. Vamos pesquisar isso. Que menina. Onde tá isso? Que menina. Deixa eu ver que porcaria é essa. Nem eu sei. Vamos através da tecnologia, chamada que menina. Que eu nem conheço. A daqui. Tem que vir pra cá. Nacionaliza. Ah, sim, sim. Tá aqui, menina. Achei. Mas vamos lá. Vamos perder o ânimo, não. Reino do Norte. Vamos lá, Reino do Norte. Vocês estão assim por quê? Pronto, vamos melhorar isso aqui. A gente tem um produto interno bruto rico. Mas as minhas reservas de ouro estão esgotando. E isso é algo que está me preocupando. Porque aqui, as construções, 77 semanas pra fechar tudo. Acho que vou fechar uns campos de madeira. As minhas de ferro acabando. E assim as coisas melhoram um pouquinho. Cara, vai ter muita mina de ferro aqui. Olha, eu vou te mandar o papo, meu amigo. O que mais vai ter aqui é mina de ferro. Fábrica de ferramentas. Pronto. Vamos resolver esse problema nosso aqui de ferramenta. Preciso parar com isso. Na aba construção, olha, mina de ferro acabou. Agora a gente vai para os campos de madeira. O que está me matando aqui é que são as obras. Muita obra que eu estou fazendo. Salário do governo, né? Administra a tração. Aumenta um pouco o tamanho do governo, né? Aumenta a capacidade, a urbanização. Mas melhora muita coisa, né? Ali eu tenho um tratado de paz. Espera aí, vamos olhar aqui rapidinho. Eu quero olhar aqui, Nina. É isso que eu estou olhando aqui. Espera aí, calma. Segura a onda, meu filho. Segura a onda. Eu estou olhando um bagulho chamado quinina. Isso. Isso que eu quero olhar. É isso que eu quero pesquisar aqui. O resto eu posso esperar um pouquinho. Mercado, tal, ok. Em relação a ferramentas. Vamos lá que eu posso pegar daqui e daqui. Pronto. Melhorei o jogo de ferramentas. Melhorei o jogo de ferramentas aqui. Agora vamos ver o que eu posso exportar, né? Armas. Mercado espanhol. Mercado brasileiro. Artilharia. Império otomano. Império holandês. Aço. Aço. Para os franceses. Açúcar. Para a Rússia. Artes. Não está dando dinheiro. Carne também. Para a Rússia também. Bom, é que esse lance de exportação aqui vai funcionar. Não funcionou nada, cara. Me ferrei. Isso ou sem. Brunswick. Posso saber se é uma colônia. Cadê Brunswick? Nem achei essas caras. Mas vamos estabelecer a colônia. Estabelecemos nossa colônia aqui. Custo alto. Sim. Setor de obras. Está trabalhando nesse nível, filho. Arquivos centrais. Manter súditos. Está ótimo. Forma aliança. Não estou muito afim de formar aliança com ninguém, não. Mas vamos ver agora. Sem obras. Obras. Como vou ficar. Como caiu. Olha. A quantidade de obra que eu fiz. Como caiu. Olha, rapaz. O que eu cheguei perto de falar aqui. Sim, hein. Ah, tem que quitar os juros. Olha a economia aqui, olha. Olha a economia aqui que estava lá no chão. Olha o pai recuperando a economia. E aí, irmão. A220 está até orgulhoso de mim. Silésio. Silésio. Consegui. Consegui a colônia. Camarões do sul? Onde é a Camarões do sul? Onde é a Camarões do sul? Onde é a Camarões? Cheguei a Camarões do sul. Cria aqui ó... Não dá... Rota com versão improdutiva, a gente tira! Cara, eu estou produzindo papel e não está dando certo! Ferro, ferramentas... Ah, é assim mesmo, cara! O esforço vai ser longo! O mercado pro oceano está grande! Agora o que falta pra mim é uma boa ação! Sem ação, sem nada, só na economia está difícil! É isso! Ação, sem nada, só na economia está difícil! Ação, sem nada, só na economia está difícil! Região do Gabão Região do Gabão Região do Gabão Se eu produzir esse papel com armadeira, eu posso vender madeira, cara. Todo mundo pode, né? Hanover, Hanover poderia esforçar diplomatas. Aqui essa região, eu poderia, sabe o que? Conquistar o estado. Mas... Esse é o problema, eu não tenho certeza para essa guerra aqui. Eu precisava... Vamos ver a guerra como vai ser. Vamos ver a guerra como vai ser. Artilharia, tá carona. Ah, estão de sacanagem, vão ter aqui aliados. Vamos ver quem a gente pode passar de... Ah, melhor eu começar a pensar em quem eu posso trazer, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui vai ser grande para mim. Já começa a guerra? Já. A França. E lá vamos nós. Se na marinha eu conseguir pegar um desses, aqui ó. Ele. A guerra começou, a gente vai conquistar os rápidos. Vai ter que fazer a manobra para ser muito mais rápida do que a gente pode imaginar, né? Eu tive que dar um corte no vídeo aqui devido a situações que acontecem sempre no Rio de Janeiro, né? E o pessoal aqui, a animação total aqui falando. Se eu for esperar o pessoal terminar aqui, a gente nunca vai terminar isso daqui, né gente? Então, a gente vai para o mercado russo. A gente está muito quebrado agora nesse momento. Tensão alta ali na região de Duala. A gente vai começar a pegar todos os nossos espaços para cá. A gente vai começar a pegar a ferramenta, né? A gente vai começar a ferramenta muito caro. E nesse momento aqui, quando a coisa está dando prejuízo, né? Isso aqui não vai rolar mais. Isso aqui está muito, muito, muito ruim. E fonte. Lá está muito forte. A gente vai colocar o cofre. Cabão e cabauro. E esse aqui não se esquecerá de ver se vai pegar uma colônia, não. Ah, falto, tio. Eu não sei o que eles não aceitam, mas vamos manter mesmo assim. Eu vou expulsar, aproximar, mas a gente tem uma bacia. Em relação a condomínio a gente tá bem, né? Vamos começar a custar o país... não sei se compensa não, gente. Eu acho que realmente eu não sei se vai fazer essa compensação toda não, mas no presente momento a gente conseguiu pelo menos um país mais rico, um país mais tranquilo. A gente tá com tensão muito alta na região da África, né? Vamos esperar que role uma guerra ali logo. O que isso tá acontecendo, olha, lembra? A gente tá fazendo uma potência colonizadora da Prússia. A gente tá colonizando tudo. É, rapaz, nesse momento aqui a gente tá bem. A gente não tá tão bom não. Nós caímos pra sexto no Rank do Mundo, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é... perdemos pra Áustria. Daqui a pouco a gente pede para os Luís Orientais, cara. Prestige tudo. Então nada a gente começar a melhorar isso aqui dentro. Tensões grandes na África. Obras públicas não utilizadas. Nossos judôminos estão isolados, ok. Agora a capacidade tributária na Silésia tá fraca. Vamos subir a administração de novo. Agora a gente vai começar a fazer a rota convenção com papel expositiva. Vamos começar a render, a melhorar isso aqui. Leave a mão de guerra! Qual o problema aqui? Qual o problema aqui? Quase normal! Aqui... Aqui, aqui, e aqui ... Quartais... Aqui ... Aqui. Aqui, e aqui, e aqui, e aqui, aqui..... Aqui, aqui, aqui.... Mostramos nós... Vamos investir no militarismo, reserva de ouro a gente tem, o mercado não vai morrer por causa disso, em 15 semanas a gente resolve todos os nossos problemas aqui militar, logo após isso a gente vai começar a produzir nossa investimento. Um monumento digno de um rei, qual o problema de ter um monumento aqui? Mercado ok, Construções ok, vamos olhar o governo. Com a elite intelectual? Confirmar, pronto. Resolvido aqui, nós vamos para as construções de desenvolvimento, quartéis, base, porto, porto, vou precisar de porto, expandir a região dos portos. Aqui, 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 e vamos ver aqui ó, aqui. Tranquilo, Construções ok, urbanas. Alimentíssimo, a gente vai precisar de comida aqui, é um fato. Agora ferramentas, a gente vai precisar aqui. E eu vou começar com aquilo, as falhas. Sileser. De armamentos. De armamento. De armamentos. Do ademburgo. E aqui. Papel. Aqui. Aqui, aqui. E assim a gente vai cair, devido as construções que nós estamos fazendo, mas como a maioria aqui são construções necessárias, e a gente vai interligrando grande parte, a gente vai começar a subir aqui, as flores na reserva, tá ok, mercadorias caras, deixa eu ver quais são as mercadorias que estão caras aqui, o papel, mas o papel a gente vai resolver internamente aqui, faz a construção aqui, fábrica de papel, cadê as fábricas de papel, eu quero uma fábrica de papel aqui, aqui, e aqui, ao mesmo tempo que eu estou subindo aqui, nenhuma pesquisa ativa, rádio blindado, pronto, artilharia no mercado prociano, vamos pegar essa, ok, papel no mercado prociano, aqui, ok, vamos olhar um pouco também pra economia externa, e olhar militar já foi, olhar política já foi, olhar diplomático já foi, olhar produtivo, indústria, a injusta também, olhar comercial, exportação, armas leves, vamos mandar pro império otomano que estão precisando de armas, artilharia, os egípcios estão precisando de armas, os suecos precisam disso aqui, chumbo, os otomanos, holandeses, e essa brincadeira aqui, olha, imposto sobre o consumo, e os impostos de captação, os impostos de herimento, não, não quero o pacto de defesa, não, sabe por que eu não quero o pacto de defesa, porque pra mim nada disso aqui me interessa, quando acabar aqui essas construções, a gente vai estar muito bem mais, mais bem estabelecido, 129 semanas, bastante fábrica de papel, nossa, bater papel pra cacete, o pain está aqui, olha, 30 dias, vamos ocupar aqui essa região, vamos ver, vamos ver até onde vai, até onde vai isso tudo, enquanto a colonização está comendo solta, olha, eles estão colonizando os povos, eles não estão gostando muito não, não é mais fazer o que, a gente que estava na, não sei até que ponto isso aqui vai ser bom não, por enquanto, e nesse momento aqui, olha, a gente está bem tranquilo, bomba nos duelos, Fang iniciou uma revolta contra a gente, e vamos nos preparar pra guerra, os militares já estão aqui, olha, o militares é só ele, só ele vem pra cá, vai chegar e vai derrotar os caras com facilidade, não sei se vão precisar é, chegou, 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 até os caras virem, já era... Rommontik cara, eu quero estar aqui e Rommontik. É um monstro. E assim a gente pensa. Ah, eu saio de menos. Pronto. E assim a gente conseguiu ocupar essa região toda. Vamos tentar colar daqui. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Nossa, que me atinge. Esperando aqui só aparecer, aparece. Vai, aparece, aparece. Vai, aparece. Vai, vai, vai. Olha que risco. Era uma coisa de quem? Ah, vamos ter que fazer aqui, né? Rápido, rápido a Rommontik. Consegui uma nova fronte. E assim a gente está indo. Em vez de atacar a Europa. A gente está atacando a África. Qual o problema? A gente tem um inimigo que são as caras. A gente tem um inimigo que são as caras. E aí a gente tem um inimigo que são as caras. E aí, aqui a gente está lutando contra eles, né? E aí, aqui a gente está lutando contra eles, né? Cara, o primeiro dia a gente já tá lutando e achou razões erradas, né? E vencemos. E vencemos. Esse é o crime, né? A gente venceu. Vamos falar alemão, todo mundo falando alemão aqui. E assim a gente para o nosso vídeo galera, um forte abraço pra todo mundo, fui!